Estes tem só matar, não é? É, é. Falar em matar ou já morou? Caralho, mataram-me de faca. O gajo já vinha atrás de mim já há tempo. Já estão a diferenciar o cunho comigo. E quase que o matavam. Vem, soldado! Ah, estão! Um grande sniper, foda-se, só podia. Cai, depois parei, morri. Foda-se, é um gajo campado, meu! Eu a pensar que era um gajo que andava atrás de mim e afinal era um gajo campado. Foda-se! Copy! Caralho, eu já te fizes! Não! Falou, estava assim, em que me mandaste para cima de mim nunca vale o caralho. Será que eu acabei de comer o cu? Pessoal, eu juro te esquece. Sabes o que é que dizem? A terceira, é a de vez! Ah, e vai! Vai, engula! Cuidado que passou aí um gajo, ao pé de ti! Oh! Já me mandaram um segundo! Eu só matei um! Será que o outro gajo está lá acampado no menos isto? Atenção! Você está em um paraíso? Você está me cumprir? Eu sei! Você está em mim? Eu vou me cumprir com um inimigo! Você está me cumprindo! Foda-se! É o mesmo gajo! Opa! Este gajo já estava a meter um nojo! Foda-se! 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 A cor é feito do linho, fodi-me! Foda-se! 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 Tem um tanque aqui, meu! Eu não te mostrei! É um mini tanque! Vai, vai, vai! F***! Estava lá o outro baixado! Esses caras já não baixavam? Os botes deste jogo baixam-se no nível mais difícil. Caralho! Olha, agora matei-me! Estimei para dentro das cavernas! Como é que é possível? Opa, outra vez este cabrão! Eu não acredito nisto! Ele gosta de ti! Não, estes caralhos devem estar a jogar de comando! E eles quando... Quando fazem pontaria, né? Esses mines de comando, oh! Aquilo tem o aim assist! E faz mira automaticamente para cima dele! Isto é quando qualquer um se faz, meu! Estão fazendo uma ativa! Estão fazendo aqui um... F***! F***! Outra mina! P*** que pariu! Ai, isso é eu! Caralho! Parece um boneco a voar! F***! Eu meti mina! F***! 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 Olha agora não resista. Ah vai. Não resista. Ai senhora. Olha estava um gajo atrás de ti. A frente eu nem vi. Pum caralho, até fica em cor de rosa. Já teria havido uma nova mais azuis. Foda-se, que merda é esta? Agora andamos a jogar aqui com um pistola a brincar ou quê? Ai opa, é por isso que eu digo. Volta o telefone, está despejado. Erna do lado de Seul. Enfimido de Vigilão. Enfimido. Alguém mais nenhuma! Tome um peito hoje, não vai levar a higião. Olha, mais um outro. Não, isto não há para escapar. Pelo que eu estou a ver não dá para escapar. Dá para escapar, se olhares para ela e disparas para os... Ei lá, 14-14, se olhares para ela e disparas de longe ela vai caralho, teria que às vezes olhar para o chão. Eu sei lá, se há minas ou o caralho, essa é para andar. Oh, alto lá que eu ganhei uma pistola que eu... Não é uma pistola, é uma... Ah, tu lhe imagens o Perker, que é o Spotter, e que ele localiza-te os Gadot, e depois consegues fazer ec, mas nas minas tens de fazer ec um bocadinho de longe, tens de ir devagarinho até aparecer a tecla-te, senão aquela merda arrebenta-te na boca.